Google Pixel 8 ou Google Pixel 8 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Pixel 8, você vai encontrar uma bateria de 4575 mAh. Já no Pixel 8 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5050 mAh. Referente ao peso dos celulares O Pixel 8 pesa 187 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Pixel 8 Pro pesa 213 gramas e tem 8,8 milímetros de espessura. Referente à tela O Pixel 8 vem com uma tela OLED de 6,2 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 428 ppi. Já no Pixel 8 Pro, você vai encontrar uma tela OLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 489 ppi. Referente às câmeras O Pixel 8 vem com duas câmeras traseiras, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já o Pixel 8 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 48 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 48 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, tanto o Pixel 8 como o Pixel 8 Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 10,5 megapixels. Já no quesito desempenho, no Google Pixel 8, você vai encontrar o processador Google Tensor G3, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Google Pixel 8 Pro, você vai encontrar o processador Google Tensor G3, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Google Pixel 8 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Google Pixel 8, ou Google Pixel 8 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.